Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu ontem gravei pro TikTok uma amarração com coração de boi invocando a falange de Maria Padilha, todas as falanges, tá? Quando eu digo todas as falanges, eu digo Maria Padilha do Cabaré, Maria Padilha das Almas, Maria Padilha das Encruzilhadas, todas as falanges de Maria Padilha. Diferente, porque essa é uma amarração com coração de boi que pede a Maria Padilha pra corrigir e trazer de volta aí o ser amado. Bom, se você tá chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Andresa Alves, sou oraculista de baralho cigano, na verdade, agora o pessoal do marketing aí tá botando o meu nome de cigano Andresa, eu esqueço de fazer essa transformação aí, tá? E eu venho aqui sempre gravar os vídeos dos meus rituais, primeiro pra mostrar pra vocês que é algo muito simples, fácil e prático, que vocês podem fazer aí na casa de vocês mesmas, tá? Sem contraindicação nenhuma, sem precisar passar pela mão de ninguém. Segundo, pra mostrar claramente como tem como fazer um ritual que o pessoal cobra aí milionariamente a preço baratésimo. Segundo, vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, bem rapidinho, tá? Se você já chegou agora aí no canal, se inscreve, porque aqui a gente tem simpatia pra todas as situações de vida, pra todas as áreas. E se você se sentir inseguro, morar com alguém, coisa do tipo, e não puder tá fazendo na sua casa, me chame aí no telefone 2196421, tá? Que vai ser um prazer lhe atender e ver o melhor trabalho pra você, o que melhor cabe nas suas condições. Inicialmente, eu comecei como moraculista de baralho cigano, médio de Umbanda, e eu dizia assim, ah, eu não quero fazer trabalho. Só que já tinham passado, acho que uns 5 anos, que eu estava trabalhando com cartas, e observava muito que, assim, eu via o problema, eu via a situação, apesar de orientar as minhas clientes o que fazer, porque eu fui estudando, eu fui me aprimorando, né? Tanto que se você vai me acompanhar aí nas redes sociais, você vai ver algum dos meus certificados, né? Eu não faço isso aqui porque deu a louca e eu temeia, assim. Às vezes a gente escuta um elementozinho ou outro, que nem, por exemplo, depois eu vou gravar um outro vídeo com a parte 2, que é o Sacrificando o Coração. E aí foi uma recomendação das minhas entidades, tá? Mas na grande maioria eu não saio fazendo isso aí a moda maluquira de ser, tá? Existe todo um estudo, todo um preparo, e eu deixo todas as orientações aqui feitas pra você poder realizar, tá? Mas eu orientava as minhas clientes, mas muito assim elas ficavam inseguras, mesmo assim elas ficavam inseguras, e aí elas acabavam muitas das vezes contactando aí uma magista, uma mãe de santo, uma bruxa, seja lá o nome que vocês queiram dar. Inclusive aqui a gente tem algum dos meus outros trabalhos, esse maracujá aqui, nosso campeão de depoimento, a gente tem um broxamento ali, tá? Que não serve só pra broxamento, ele serve pra ajudar na virilidade masculina, serve pra fazer dominação sexual, enfim, tá? Mas vamos se atentar aqui. E aí elas voltavam com uma história de que a pessoa cobrou um valor absurdo, que elas não conseguiam ter acesso, que fizeram um pix, depois que fizeram o pix ou passaram o cartão, a pessoa sumiu, desapareceu, bloqueou, ou então aquela famosa historinha, eu tô fazendo ritual e tô mandando uma cumba de volta, você tem que limpar, você tem que se dedicar, e um poço sem fundo de dinheiro, né? Então eu comecei, faz pra uma, faz pra outra, faz pra uma, faz pra outra, uma vai indicando pra outra, o outro procura, e aí pronto. Aqui estou eu. Ontem eu fui dormir seis horas da manhã, trabalhando e atendendo vocês. Com carinho, de vez em quando com bronca, né? Mas graças a Deus aí, dando bastante resultado, né? Eu sempre esclareço que todo trabalho, ele é um pedido à espiritualidade, né? E diversos fatores vão ser colocados em consideração, mas graças a meu bom Deus, meu pai Oxalá, minha mãe Oxum, a gente tem conseguido aí bastante feedback positivo. Graças a meu bom Deus. E eu sempre, antes de dormir, eu rezo, dizendo que eu não quero estar aqui perdendo meu tempo, nem perdendo o tempo de vocês. Eu peço a espiritualidade, sabe? Que doutrine as minhas mãos, e que eu possa estar levando o melhor pra vocês, tá? Aqui não importa só o seu dinheiro, óbvio, que aqui tem todo um gasto material, né? Mas aqui também tem amor, tá? E aí a gente recebia diversas informações de golpe, e aí eu fui fazendo, 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 foi dando certo pra um, foi dando certo pra outro, e aí o negócio agora cresceu, né? Estamos aí agradecendo muitas visualizações no TikTok, o outro eu não sei nem dizer como é que é o nome direito, mas vamos por aí, tá? Já dando emprego pra outras pessoas, a gente já tem a menina do marketing, qualquer hora já não sou eu que vou responder já o WhatsApp, porque já tá ficando complicado, e conseguindo ajudar realmente as pessoas, porque isso é o que importa, né? Mas vamos lá, sem mais delonga, vocês vão arrumar uma travessa qualquer, tá? Pode ser de barro, mas uma travessa ou uma panelinha de barro, algo que vocês não usem mais, mas pode ser de louça também, pode ser de vidro, tá? Vocês vão pegar farinha de mandioca, vão colocar numa panela, né? Azeite doce, aquele azeite de salada, vão colocar mel ou melaço de cana, aqui eu trabalhei com melaço de cana, tá? Vocês vão despejar ali, em torno de 400 gramas mais ou menos de farinha de mandioca, depende do tamanho da travessa que você tem. Dentro dessa panela, vocês vão colocar o nome do ser amado, tá? Junto com os elementos, e o mais importante pra batizar, colocar uma pitada de sal nessa farinha, tá? Mexer no sentido horário, pedindo a Maria Padilha que corra a gira e traga o ser amado pra você, tá? As falanges de Maria Padilha. Feita essa farofa, vocês vão colocar ela aqui no algodá, ela tá aqui embaixo, tá? Vocês vão pegar o coração de boi, que não pode ser aquele todo aberto, tá? Tem que ser o mais fechado possível, no máximo com um retalho, tá? Geralmente vocês encontram isso em abatedouro, em açougue. Hoje em dia é muito difícil açougue, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? E aí vocês vão escrever sete vezes num papel branco, um papelzinho branco. Lembrando que aquele papel que vocês vão escrever ali é um papel assim, sem pauta também, tá? O nome da pessoa jogar dentro da panela pra ir mexendo, tá? E a lápis. É importante sempre em todos os rituais vocês escreverem num papel branco e a lápis. Colocar dentro do coração e aí vocês vão amarrar ele com sete fitas. Eu usei aqui rosa e preto. Mas vocês podem usar qualquer cor que remeta a pombagira, tá? E qualquer cor que remeta a amor, rosa, vermelho, tá? Eu coloquei aqui três rosas e uma rosa em pétala. Vocês vão escolher uma bebida, uma bebida feminina. Seja um vinho, pera aí só um minutinho, só pra abrir o vinho, né? Seja um vinho, seja um champanhe, ontem a que eu fiz individual, eu usei champanhe. Seja um licor de anis, seja qualquer bebida que seja conhecida como uma bebida feminina, tá? Vocês vão banhar esse coração. Ai, a de champanhe ontem ficou tão bonita porque ela foi espumando, né? E essa daqui parece sangue, olha que lindo. Com a bebida, tá? Vocês vão arrumar uma taça, uma taça formosa. Aqui, esse ritual vai ficar no meu quartinho de exu, no meu espaço de exu, tá? Andresa, mas eu não tenho um espaço de exu na minha casa. Não faz mal. O resto da bebida vocês não podem aproveitar pra eles, tá? É pra elas, no caso, pra Maria Padilha, tá? Não tem um espaço de exu na minha casa, Andresa. Não faz mal. Vocês vão arrumar um campo, um jardim, uma árvore, um local muito bonito e aí vocês vão oferecer lá. Vocês vão colocar de três a sete cigarros. Aqui eu vou colocar oito porque ele vai representar cada um dos meus consulentes, tá? E vocês vão colocar de três a sete velas vermelha ou preta com vermelha que representa exu. Aqui, no caso, eu vou colocar oito. Deixou na sua casinha de exu, eu vou ensinar algo que vocês possam fazer. Deixou o cigarro complementar, eu vou ensinar uma forma maior de vocês torturarem esse coração num próximo vídeo. Porque o que eu vou fazer? Eu vou deixar tanto esse quanto o meu que eu fiz individual pra uma cliente que pediu individual. Eu vou torturar eles e vou gravar pra mostrar a vocês. Vamos ver agora se o orgulho dessa pessoa amada ainda vai falar mais alto. Eu vou deixar aqui, novamente, o meu contato. Ele é o 21-964-21-8660, tá? Pra caso você queira alguma consulta, algum ritual, tá? A gente tem ritual pra todos os bolsos. Eu vou deixar aqui qualquer informação que você precisar pra fazer esse trabalho também. Pode perguntar, fique à vontade, tá? E se você fizer, se você fez comigo, se você já foi atendida comigo, por favor, deixa aqui no comentário pra gente encher outra pessoa de esperança também. É tão bonito, né? E uma coisa que vocês não sabem, quando eu tive covid, a minha pneumologista era uma pneumologista muito boa, inclusive eu pagava ela na época particular, né? e eu tinha uma anemia e eu toda hora tinha que voltar pra fazer transfusão de sangue e ela falou, não, vamos acabar com isso, você vai comer feijão cozido com coração de boi dentro. E isso foi batata para resolver a minha anemia. Só não sei como ensinar porque foi a minha mãe que fazia, eu não sei se ela refogava, se ela fervia antes, se encher, tá? Mas eu sei que isso resolveu muito a minha anemia e ele é tão bonitinho, Tão visceral. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí seu like sobre o vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço pra vocês.